O cenário é de destruição. O fogo tomou conta de tudo que tinha na casa. Alimentos, móveis e eletrodomésticos, como a geladeira, o fogão e a máquina de lavar roupa. Até mesmo panelas e pratos estão em meio às cinzas. Arley arrombou uma das janelas, mas não conseguiu conter o fogo. Quando eu cheguei aqui, eu tinha fumaça para toda a casa, entendeu? Eu abri a porta e a fumaça me sofocou. Eu quebrei a janela do quarto e vi que o fogo estava no guarda-roupa. Depois pegou na cama, na outra cama. Aí depois virou um lança-chama no bujão. Neste cômodo, a TV e as bicicletas foram danificadas. Na casa moram uma senhora de 60 anos que tem esquizofrenia e as duas filhas, Edneia e Sirley. Elas estavam no bairro Nova Lima e quando chegaram viram as chamas se espalhando pelo local. Não teve como a gente salvar nada. Foi uma destruição total. Arley, que é amigo da família, relata que a causa do incêndio é um mistério, pois o fogo começou dentro do guarda-roupa. Em seguida, as chamas se alastraram pelas camas, que já não existem mais, até atingir o botijão de gás na cozinha. Faz um barulho horrível o bujão. É um ensurdocedor o bujão. Bem esquisito o barulho. Esta é a segunda vez que as irmãs enfrentam dificuldades por causa de um incêndio. Diante das proporções, a estrutura da casa também ficou comprometida. A família está desesperada e aceita qualquer tipo de doação. A minha mãe tem diabetes, eu também tenho diabetes, eu fui machucada com o pé, meu pé foi machucado, né? E estamos numa situação terrível mesmo. Situação assim de pobreza, né? Que a gente perdeu tudo, não tem mais, nem roupa para vestir. Alguém que puder ajudar eles, né? Eles precisam de materiais de construção, comida, roupa, né? Perderam tudo.